Dia 8 de novembro, um parente da Madre, da Madre Vilaque, sai do hospital de Campinas e vem desesperado em direção ao convento, é perto, são alguns quarteirões ali de distância. E ele bate na portaria do convento pensando em encontrar a Madre Vilaque, não acha a Madre Vilaque, ele encontrou quem? Irmã Amália. E aí ele confidencia a situação em que ele se encontrava, a esposa dele, ele era pai de muitos filhos, se eu não me engano eram seis filhos que ele tinha, ele acabava de sair do hospital com a esposa muito doente e ele disse assim, os médicos desenganaram, eles me mandaram começar a preparar as coisas já para o sepultamento da minha esposa. Imagina o desespero de um pai com seis filhos, com a esposa nessa situação e esse pai transtornado ele vai e pede para a irmã Amália, rezem por mim, peçam a Deus por mim. E muito bem, esse homem vai embora, a irmã Amália ela sobe até a capela e quando ela chega diante do altar, é um altar muito simples, parecido com o altar que está aqui atrás de nós, muito simples, um altar antigo. No degrau do altar, a irmã Amália se ajoelha e estende os braços e ela diz para Nosso Senhor no Sacrário, eu aceito trocar a minha vida pela vida dessa mãe. Se o Senhor aceitar, então que o Senhor me leve, mas deixe essa mãe viva para cuidar desse marido e cuidar desses filhos, Nosso Senhor apareceu para ela. A gente fala da aparição de Nosso Senhor das Lágrimas, mas o grande personagem sagrado dessa aparição é Nosso Senhor. Então Jesus se apresenta à irmã Amália e ele diz à irmã Amália, sim, eu aceito, eu aceito, mas você não vai morrer, eu preciso de você, mas eu aceito. Se você rezar, eu aceito. A irmã Amália, eu gosto da ousadia dos santos, eu às vezes não sou tão cara de pau assim para falar com Deus. A irmã Amália disse, tá bom, então eu vou rezar. Como eu rezo? Ela pergunta, ela fala, como eu peço? E Jesus disse assim, eu guardei por 20 séculos aquilo que eu vou te dar agora. Durante 20 séculos na igreja, as pessoas honraram as dores da minha mãe, a assunção da minha mãe. Honraram tantos mistérios da vida da minha mãe, mas nunca honraram um mistério que eu guardei para este tempo, que são as lágrimas de minha mãe. E aí Jesus disse assim, quando você for pedir, você diga assim, veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela, que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. E depois você insiste e me diga assim, meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. E ele disse assim, qual é o filho que não se comove com as lágrimas de sua própria mãe? Se um filho pecador é capaz de se comover diante das lágrimas de sua mãe, quanto mais eu diante das lágrimas da minha mãe. E nosso senhor disse assim, ele revela isso para a irmã Amália. Ele diz assim, as lágrimas de minha mãe caíram por terra, ninguém as recolheu. Mas essas lágrimas são como pérolas, que foram guardadas para este tempo da igreja. E Jesus, depois ele ainda acrescenta, ele diz, eu, no caminho do Calvário, das coisas que mais me custaram, foi encontrar-me com a minha mãe, que chorava. E das lágrimas da minha mãe, aquilo que eu sentia no corpo, minha mãe sentia no coração. E nosso senhor, ele fala para a irmã Amália, por isso que a minha mãe é corredentora. O que eu sofri na carne, ela sofreu no coração. E nosso senhor ainda diz, por conta das lágrimas da minha mãe, eu derramei também muitas lágrimas, por ver o sofrimento daquela que mais me amou na terra e que mais me ama no céu. E nosso senhor fala para a irmã Amália, você vai rezar sim. Daqui a um tempo, a minha mãe vai vir e ela vai entregar a você uma herança, que é um penhor de glória, primeiro para o instituto, o instituto das missionárias de Jesus Crucificado, depois para toda a igreja, mas primeiro para vocês. Tempo passou, essa mãe foi curada, miraculosamente, ela cuidou dos filhos e morreu idosa. Ela morreu idosa, bem idosa. E nosso senhor, ele trocou, ele aceitou. Só que nosso senhor, nos diálogos dele com a irmã Amália, ele diz para a irmã Amália que ela faria jus ao nome religioso dela. A irmã Amália se chamava irmã Amália de Jesus Flagelado. Nosso senhor disse para ela que o que estava reservado para ela era a flagelação, o sofrimento moral, a humilhação. Ser tomada como louca, de ser mal vista pelas autoridades da igreja, de não ser aceita pelas irmãs de hábito. Essa seria a flagelação. E ela aceitou. A irmã Amália de Jesus Flagelado A irmã Amália de Jesus Flagelado Obrigado.